Fala, viajantes! Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal. E hoje a gente já começou meio turbulento. Vocês já viram pra esse rosto aqui que se chama Raquemate, que é tipo checkmate em espanhol. A Thaís tá letrando pra abrir a porta. E eu tô aqui fazendo vlog pra vocês. Aqui se eu não fizer vlog, não tem vlog. Então é isso, viajantes. Vocês esqueceram de saber um pouquinho mais do que vai rolar no dia de hoje, do que vai rolar no Follow Ons de hoje aqui em Mendoza, na Argentina. Fica ligadinho e fica assistindo esse vídeo aqui. Então bora lá, bora lá que eu vou mostrando tudo pra vocês. E a gente chega mais. E agora é hora de sair pra comer alguma coisinha. Eu e a Thaís vamos aqui na rua do nosso hostel. Procurar alguma coisa pra comer. Disseram que tem vários restaurantes bacanas e tal na coisinha aqui de trás. A Thaís tá quase morrendo. E eu também tava viajantes. Será que tem pra comer? Pra comer! A boca foi feita pra comer! Tá meio suja. Pera aí. Acho que agora pode fazer. Pode começar o vlog. Tá meio perdido aqui, viajantes. Parar, pedir informação. Pra ir pra Víncola tem alguns ônibus que vão levar a gente pra lá. A gente vai pegar agora o... A gente vai pegar o Metro Transvia pro centro de Maipô. E de Maipô a gente toma um táxi pra Víncola que a gente vai conhecer. Não tá o nome aqui do ônibus. Como não tá o nome aqui do ônibus? Não, mas é o Transvia. Chama Metro Transvia. Eles falaram. Disseram que é ali. É por aqui. Se morrer eu morro logo pra vocês. Aí chegou a hora de pegar... A gente ia subir sem conseguir pagar. Caraca, viajantes. Na hora que a gente tava esperando o metrô a gente não tinha um cartãozinho. Aqui é o seguinte. Você vai comprar um cartão que custa 6 pesos. Aí você vai recarregando esse cartão conforme você vai usando o ônibus ou o metrô. Aqui na Argentina os ônibus não aceitam dinheiro. É só moeda. Tem uma maquininha lá que você coloca moeda. Então nesse caso a gente talvez perca esse. Pegue o próximo. E vamos aqui na conveniência comprar um... Uma tarjetita. Cartãozinho. Cartãozinho. Se liga só viajantes. A gente conseguiu. A gente vai pegar o metro que tá vindo dali. E eu acabei de descobrir que em cima da Thaís tem uma placa com sinal de wi-fi. Olha só que da hora. Zona livre e wi-fi. Aí quer dizer o que? Eu não testei ainda. Mas pera aí que eu vou testar e já volto pra falar se funciona ou se funciona. Aguenta aí. Fixa dessas. Funciona sim, viajantes. Funciona muito bem. E tamo aqui no bondinho né Thaís. Chama Metro Transvia. Começa de novo. Eu posso olhar pra qualquer lugar agora. Tamo aqui no metrô. Metro Transvia que vai deixar a gente na receção de Gutierrez. De lá a gente vai pegar um outro ônibus pra Maipo. E de Maipo a gente vai pegar um... Música Não, eu queria dizer que esse aqui é tipo um transinho, sabe? Não é um metrô. É aqueles que tem o rabinho em cima. Uhum. Transvia. Música Durante todo o caminho aqui atrás, ó. Dá pra você ver tipo as cordilheiras, pedaços das cordilheiras de Mendoza. Muito lindo o trajeto. Bem legal, bem bonito. Recomendo. Música Viajantes a gente vai parar aqui no mundo. Nada, cara. Nada. A estação se chama Gutierrez. E daqui a gente toma um busãozinho pro centro de Maipo. E depois táxi. Grande. Faz parigue. Parigue. Ah, estamos buscando o micro pra ir até Maipo. É de acha? Sim. A gente ficou horas perguntando lá no centro de informação e informação. A gente saiu de lá, a gente... Esqueceu tudo! E aí? Vai pra onde? A gente tá no Facebook, tá no Instagram e a gente esqueceu. O que a moça falou. Então, o dica do dia. Se você tem que ir pra um lugar, pergunta e não entre no Snapchat. E no Instagram, no... Tchau! Agora é pegar o Buzunga e ir pra Praça Central. Usar o mesmo cartãozinho que a gente usou lá no Transvia. No Metro Transvia. Tchau! 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 Tá aberto, é que você vai e faz o booking aqui e eles pegam o carro de lá. Chegamos, viajantes, que lugar sensacional, que lugar mais da hora, é muito bonito aqui. A entrada da vinicologia é bonita, imagina lá dentro como é que não é. Muito bonito aqui. Três, muito bonito o terceiro. Terceiro? O terceiro o quê? Ele tá contando meus óculos. Ah, o terceiro óculos, a Thaís tem 25 óculos na viagem, cada dia é diferente, cada terceiro. Não, na verdade é essa. O que eu só trouxe oito? Dezoito. Oito, oito. Mentirosinha. Os dez tu vão me dar de presente? Nem vem. Ah, tá. Posa para a foto dela, Agusti. Abafada mesmo, tem que fazer a foto para o outro, bonitinho. Aí sim, muito bom, muito bem. São todos vinhos de alta qualidade. Aham. Agora vamos tomar o setor da... Se liga, viajantes. Olha o tamanho disso aqui. A gente chega aqui, cara. A primeira coisa que a Thaís fala pra mim, a coisa favorita dela da vinícola, é o ar-condicionado. Que é o ar-condicionado, o que eu faço com essa criatura, gente do céu, pelo amor de Deus. E aqui fora ficou o que? Aqui fora ficou o que você viu a Marbarada, a Marbarada, a marca Marbarada. Marbaratei aqui, ó. O que que é? Ele falou maior e você perdeu. Falou maior, ele tá falando o mais grande desde que a gente conhecia, desde o primeiro dia aqui em Mendoza, cara. Agora ele tá aprendendo a falar maior. Maior. Põe aplausos no vídeo, produção. Põe... O barril francês é o melhor, o barril francês é o melhor, você acha? Não é o melhor, é diferente, é mais forte. Mais forte? Mais forte, vou abrir esse barril aqui. Pode abrir, não? Eu queria abrir pra cheirar o carvalho. Eu tô querendo cheirar os carvalhos dos outros, gente. Eu quero cheirar os carvalhos dos outros, gente. Eu tenho respeito, eu tenho que ir pra cheirar o carvalho, pra cheirar o carvalho, sim. É um fumante novo. Tem rota na Marbarada, não? O processo... Não, não. O processo desse teu fumante é diferente. Temos dois tipos de espumante. O espumante Charmat, sim? Que é todo o processo no tanque. E o espumante é Champenois, que a maior parte do processo é no arras. Ah, por garrafa. É diferente. Começou a degustação, vamos lá. Primeiro. Primeiro. Antes. O que você quer ouvir, gente? Tem que chacoalhar o vinho. A gente chacoalha o vinho pra que o aroma e as propriedades dele... Fiquei... Pra que o aroma e as propriedades dele fiquem mais alçadas. E aí fica muito melhor pra você apreciar o vinho, tá vendo? E agora enfia o naricão aqui? Uhum. Cheiroso. Hum, bom. Vê mais dois. Eu já vi que era o banheiro, peguei minha tacinha e vou no banheiro com a tacinha, porque aqui na vinícola é assim que funciona. Você vai ver o banheiro com a tacinha. Viajantes, a gente ainda ganhou aqui, ó, uma garrafa especial do Gusty que ele deu pra gente. Eu comprei uma garrafa do vinho mais gostosa, gente. Ganhou um desse vinho que ela adorou. Esse aqui a gente vai brindar hoje, a noite. Olha que legal. Ou levar pro Brasil, fazer uma festa no Brasil e convidar vocês. É ruim que você chegue no Brasil. Chega não, chega mesmo, chega não. Vou te falar uma coisa, você sabe isso aqui? Isso aqui é um power bank. Se eu posso dar uma dica na sua vida, não é use filtro solar, é compre um power bank. É isso que é a minha dica do dia. E compre rosa. E compre rosa. Porque é rico. E pra melhorar, olha só quem tá levando a gente de volta pra casa. Gusty. E aí, gente, o céu daqui é maravilhoso. É uma das estradas mais lindas que eu já vi na minha vida. Vlog ainda, né? É, vlog. E depois de uma linda tarde na vinícola, viemos parar aqui no São... Não, como se chama Dom? Dom Alonso. Dom Alonso, ei! Põe aplausos na tela pro Dom Alonso, produção. Muito bem, muito bem. E a gente vai mostrar pra vocês um restaurante muito legal. É bem conhecido aqui em Mendoza. Ele foi indicado assim por vários leitores do blog. Mó galera falou dele. E eu e a Thaisinha vamos conferir. E esse restaurante fica numa rua cheia de bares e restaurantes. Então é uma localização ótima pra você ir pra jantar. Então pronto, simbora. Pois é, Vé, gente. Pois é, Vé, gente. A gente mal chegou aqui, já daram pra indicar esse licorzinho branquito. É uma coisa leve e tal. Mas falaram... Um pouquinho de limão, uma delícia pra abrir o apetite. A gente jantava. Como se eu precisasse de abrir o apetite e tal. A gente não quase tem apetite, né, Thais? Isso é bem sem apetite. E no caso, falando que você não pode contar. Que você tem que tomar. Então vai tomar, vai tomar. Eu posso sugerir para que conheçam. É um corte muito similar, que é muito rico. Com a especialidade da casa. É o corte do Alonso. Podemos sacar meia porção disso. É muito bom. Ah, bom? Muito bom. Você não? Sim, por favor. Se liga, viajantes. Chegou nosso vinhozinho aqui. A gente pediu um Malbec. Qual? Ah, é muito engraçado. Alambrado. Alambrado. Eu escolhi Alambrado por quê? É engraçado. Então eu gostei do nome. Pronto. E eu decidi que o nome era legal. Vamos provar no provinho? Ah, vamos. Então aproveita também. Vamos lá. A gente começou com o pãozinho que a faminta da Thais comeu. Não deu nem tempo de eu vlogar. Duas empanadas. Essas duas empanadas aqui de rio são bem típicas da Argentina. São feitas aqui. Delícia, vem comigo. Minha Nossa Senhora da carne especial. Tá pecador isso aqui. Perdoa, Thais. Perdoa os nobres pecadores. Tá linda. Linda, 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 linda. Chimão purezinho de batata aqui, linhozinho, zezolino e pimenta. Não, Thais, pera aí, chega. Vem cá, fica no lugar comigo. Eu tenho uma alma de gordinho, cara. Os já do restaurante já começam a olhar os outros restaurantes que a gente vem comer. Só alma, querida. Só... Talvez alguma... Além da alma, mas enfim. Veja bem. Não, coisa além não, Tietchan. Depois desse jantar maravilhoso que a gente teve, meu Deus, só muito mais. E agora tem vários restaurantezinhos bacanas aqui na Caia. Como é que chama aqui esse alimento? Não. Vierbedel. Rivadavia? Não. Rivadavia. É na Rivadavia. E a gente vai acabar o vlog de hoje mostrando pra vocês um pouquinho da rua aqui de Rivadavia, dos barzinhos e restaurantes bacanas. Então se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com a galera que tá viajando por aí, que curte Mendoza, que curte Argentina e fica ligadinho porque amanhã... Fica ligadinho. Vídeo do meu canal, amanhã, Follows Day 4. Dia 4, o canal da Thaís. Valeu, viajantes. Eu vejo vocês na próxima aventura. Uh!